DJ Peijão, DJ Peijão, na produção DJ Peijão, DJ Peijão A luz que me ilumina não queima Ela permaneceu acesa na quarentena Quando meu pai faleceu foi vários problema Que bom que hoje eu posso transformar em poema E quem pensou que eu ia entrar por quem me se fodeu? De pé de papo lá no chocatista sou eu Passei sufoco nas antigas Precisei ir pra pista, menor teorista Aquele ali era eu Pecado a menos na minha conta Vinte poucos anos tô folgando de elantra Acho que depois dessa vou ficar na retranca Até o Zival já subiu a bandeira branca Depois de cometer mais um pecado Me ajoelho pra Deus e peço seu perdão O problema vai ser quando ele se irritar Não querer ouvir mais minhas orações Com meu Senhor sou falha e pecador Em meias minhas falhas nunca veio abandonar Mas tô de pé no chão, te peço proteção Ilumina os caminhos Meio título que isso quer me atrasar Vou de boca e esquivo pra mostrar que o que nós apresenta das perversas Hoje virou atrativo Tira o monetário, o financeiro ficou rico Preto fica chato no modelo esportivo Pra quem chamou de ser futuro nós mostra o contrário Contrariando as estatísticas nós vem eficaz Talento raro, promissor, jovem milionário Fazendo uma bola de meia só deitando o AD Eu fui aderente de SP, terra da garoa Meta melhora pra coroa e se estruturar Meti as cara, fui pra cima, atrás da garopa Morri atrás da vida boa e vi tudo mudar Abri minha mente e blindei meu coração Sei que me iludi, por isso eu sigo sozinho Vivendo um momento, então é dele é de paixão Tô tacando bem forte nas partes do condomínio Abri minha mente e blindei meu coração Sei que me iludi, por isso eu sigo sozinho Vivendo um momento, então é dele é de paixão Tô tacando bem forte nas partes do condomínio